O deputado estadual doutor Francisco do PT em audiência com o governador Wellington Dias conseguiu a garantia do chefe do executivo estadual da retomada de duas obras importantes no município de Floriano a policlínica e a unidade de pronto atendimento São duas obras importantes para a cidade de Floriano, na realidade para a região de Floriano porque Floriano por ser um polo na área da saúde tem lá hoje um grande hospital, hospital regional Tiberio Nunes que atende uma demanda muito grande são mais de 500 mil habitantes de todo o Piauí e parte do Maranhão que referencia pacientes para aquela cidade e hoje a área da urgência e emergência acaba gerando um colapso no hospital que fica estrangulado pela demanda que é crescente e aí o governador tendo essa obra que já tem algum tempo, está paralisada mas pela importância que ela tem, trabalhamos o convencimento e o governador junto com o secretário de Estado da Saúde, secretário Florentino já estão fazendo as tratativas com a construtora responsável para retomar essa obra o mais rápido possível como também nós temos uma vacância lá, uma lacuna a ser preenchida que é fora a urgência e emergência, nós temos os pacientes eletivos os pacientes ambulatoriais, aqueles que precisam de uma consulta especializada de um exame especializado e que não tem uma estrutura na cidade de Floriano para atender no serviço público então essa policlínica, ela já está bem avançada, está paralisada também essa obra e agora buscou-se uma alternativa na parceria com o município de Floriano com o prefeito Joel Rodrigues, onde o governo do estado vai passar ao município os recursos para a conclusão dessa obra O deputado que foi vice-presidente da Comissão de Saúde no ano passado, pretende continuar na comissão Nós vamos fazer, no início da próxima semana, reunião com os líderes da casa e de cada bloco para que a gente possa definir a composição de cada comissão da Assembleia Eu tive parte na Comissão de Saúde, tenho o desejo de permanecer fazendo parte da comissão Agora precisamos definir quem vai ser os presidentes, os vice-presidentes de cada comissão